E ainda sobre os protestos na França. Os principais sindicatos agrícolas do país pediram hoje a suspensão dos atos depois de um pacote de medidas anunciado pelo governo francês. As manifestações se espalham por outros países da União Europeia. O anúncio foi feito por um dos principais sindicatos organizadores dos protestos depois da apresentação de uma terceira rodada de medidas para responder às reivindicações. Entre as novas ações estão o maior controle da origem dos produtos, ajuda ao setor pecuário e a suspensão temporária de um plano para reduzir o uso de pesticidas. O apelo surge quando os protestos ultrapassaram as fronteiras da França e se espalharam por outros países como Itália, Portugal e Grécia. Em Bruxelas, milhares de manifestantes acompanhados de mil tratores e máquinas agrícolas tomaram várias avenidas da capital belga, deixando cenas de tensão devido a uma cúpula dos líderes dos países da União Europeia. Ainda que as situações sejam diferentes, as mesmas queixas ressoam na maioria dos países. Uma política europeia muito complexa, rendas muito baixas, inflação, concorrência estrangeira, acúmulo de normas, entre outros fatores. A França conseguiu acalmar os protestos depois de prometer destinar o equivalente a mais de R$ 800 milhões para ajuda aos pecuaristas, além de uma suspensão temporária de um plano de redução de pesticidas e a proibição da importação de vegetais e frutas tratadas com o inseticida Tiacloprid. Tchau, tchau.